Ah, eu tinha dúvida de ter internet em casa. Me falavam tanto que a internet tem coisas que não são legais pra criança. Mas com a América Online, a internet é tão fácil. Tem um negócio lá que se chama o controle dos pais. É o máximo. Eu posso escolher o que o Lucas pode ou não pode ver. Mãe, achei um lugar legal só pra criança. Quer uma internet mais segura? Assine já. Ligue 0800-999950. América Online. Fazendo a internet mais fácil.